Ok, ok, agora você vai conhecer o novo visual da Isabelle Drummond. Mudou tudo, hein? Pra nova novela da Globo, pra 2019, verão 90. 50 tons de rosa! Foi nesse estilo que as madrinhas Juliana Paz e Isabelle Drummond prestigiaram o lançamento da campanha que todos os anos colore o Cristo Redentor para alertar sobre o câncer de mama. Eu tô muito feliz, hoje é um dia muito especial, dar voz a essa causa que é importante demais no nosso país e no mundo. Essa campanha, na verdade, é justamente pra isso, pra conscientização, pra que as pessoas estejam atentas a esse tipo de situação e se autoexaminem também. Então, além de a gente trazer esperança no processo de pessoas que estão passando por isso, também atentar pra pessoas que possam estar e não sabem, ou até futuramente possam ter. Como é que é a tua relação, né, com autoexame, com exame mesmo, consulta médica? Olha, eu faço regularmente, eu sempre fui uma pessoa que fui muito atenta ao meu corpo. Então, eu acho que mais do que tudo, é muito importante que nessa correria que é a vida urbana, né, a vida moderna, a gente esteja atento ao nosso próprio corpo, à nossa saúde. E tudo vem, com certeza, da nossa saúde mental também, e passa por a saúde física. Então, é importante que a gente esteja sempre atentando, equilibrando e pensando no nosso corpo, que é onde a gente mora e é tão importante pra gente. Essa não é a primeira vez que Isabelle se envolve em um trabalho de cunho social. Ela é fundadora de uma ONG que ajuda diferentes públicos e causas. E ainda abriu uma empresa de marmitas orgânicas. É uma coisa que é muito importante pra mim e eu faço trabalho social, então eu sei o quanto é difícil certos processos, as dores. Então, pra mim, é uma coisa super válida na nossa vida, a gente participar de causas assim, participar de processos assim, trazer esperança pras pessoas. Prestes a voltar ao ar em verão 90 graus, novela para a qual já mudou o visual, a atriz fez mistérios sobre a personagem e também sobre os cabelos, ao optar por um coque para o evento dessa noite. Se mudou o cabelo pro seu próximo trabalho na TV agora, né? Sim, é, a caracterização é super importante pra mim. Não que seja uma regra, mas dependendo do personagem, a gente tem que criar ele de acordo com a essência. e essa personagem, ela tá sendo criada, assim, nos mínimos detalhes. Isabelle será protagonista da trama, que conta, entre outros, com Rafael Witt e Cláudia Raia. As gravações já começaram, né? Já, e a gente tá muito animado. Temos grandes expectativas com essa novela, uma novela muito especial. Tchau! 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 Obrigado.